Eu vou te mostrar agora um produto que pode salvar a vida do seu bebê. Primeiro eu vou mostrar como uma aeromoça. Assim vai ficar engraçado e você não vai apelar meu vídeo. Eu queria estar gravando na minha BMW, mas eu ainda não comprei e ela ainda está na loja. Profetiza, irmão! Então eu gravei na minha Palio, que é velha, mas pelo menos está quitada. A instalação é muito simples e você consegue fazer com uma mão amarrada nas costas. A alça envolve todo o banco. E voilá! Está pronto! Agora a grávida vai fazer o teste de drive. Ela diz que não incomoda em nada. A parte inferior você prende no suporte. Assim você estará evitando a pressão na barriga e seu bebê estará a salvo. Link de compra na descrição.